Solidariedade, uau, o caminho da cidade que está em sintonia com a verdade. Aliás, eu não sei se eu vou mandar a sopinha, tem o nosso pãozinho aqui, aqui tem alguns presentinhos, deixa aqui, esse aqui vai para o orfanato, para o asilo, para o trabalho missionário, esse aqui a gente pode mandar, uau, quanta oportunidade de fazer solidariedade. Solidariedade é o caminho de toda pessoa que entendeu a razão de ser da verdadeira fraternidade na caminhada da vida. Você sabe, é um pouco complicado, nesse mundo que a gente vive, a coisa assim não traz, às vezes, um relacionamento de primeira, porque é tanta gente interesseira. E é interessante ver que as sociedades que amadurecem, que encontram esse caminho saudável da respiração sociológica da vida, aprendem como é importante, a partir da espontaneidade, desenvolver essa coisa bonita da solidariedade. Eu gostaria de me lembrar, por exemplo, do que aconteceu com aqueles primeiros seguidores de Jesus, lá no começo do livro de Aça. A galera estava numa felicidade, estava encantando a cidade quando pregava a verdade. E eles não eram aquele pessoal sem noção, que fica só causando e criando problema, não. Eles perceberam que entre eles havia gente que tinha necessidade, então, por que é que a gente vai lidar com os nossos recursos sem uma verdadeira sobriedade? O que eles fizeram? Olha que coisa bonita. Você sabe que, na verdade, a solidariedade está ligada com aquele coração que recebeu de Deus a grande bondade. Percebeu que ele mesmo não merecia nada. E que Deus lhe deu o maior abraço de fraternidade e de incluí-lo na santa comunidade. Essa pessoa, abençoada do fundo do coração, não aguenta ver órfãos, viúvas, gente, que nos chamam a praticar a religião de verdade. Por isso, eles se entregam à solidariedade, solidariedade, solidariedade. Olá, bom dia. Olá, boa tarde. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo na nossa celebração online. Você é muito especial. Nós estamos aqui, desfrutando dessa comunhão como mulheres. E você, desfrute da comunhão com os outros. Muita gratidão ao Senhor por podermos estar juntas. Deus abençoe. Gratidão. 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 Minha casa e eu seguiremos a ver. Minha casa e eu seguiremos a ver. Volta com sua voz sempre obedecer Nos seus passos seguiremos a querer E nossas vidas consagradas voltar para o seu povo Minha casa e eu seguiremos a ver. 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 Se seguiremos a ver. A Paz Igreja Queremos hoje falar e dizer que estamos muito agradecidos com a EBNU Pela bênção que o Senhor tem nos concedido e privilégio de fazer parte dessa igreja tão amada E queremos agradecer de uma maneira muito grande pelo seminário que a igreja concedeu de ter neste lugar Hoje temos pessoas que são preparadas para avançar no reino em Tavaí, em Cidade Leste e outros lugares São pessoas que estão trabalhando no seminário, através do seminário, trabalhando em igreja, congregações E os pastores estão agradecidos Querem continuar, então eu quero agradecer de todo o coração a essa igreja Por conceder o privilégio de formar obreiro, de formar pessoas para que o reino de Deus seja estendido aqui no Paraguai Muito obrigado Agradecemos a Deus pela vida da Flávia, que é uma bênção na nossa vida A vida da Miria, que nos apoia neste lugar aqui na escola Somos graças a Deus pela vida de todos os pastores Dessa amada igreja que tem nos apoiado em todo o ministério Na escola, na rádio, nas nossas vidas especialmente e em outros lugares Muito obrigado, BNU, por esse privilégio que nós temos de servir a Deus através da vida de vocês Paz, amados, Deus abençoe vocês Deus lhes bendiga Nós estamos, na verdade, como diz a irmã Joniceia, minha esposa Que muito grato a Deus De maneira muito especial, a Igreja Batista Nações Unidas Muito obrigado de todo o coração pelo apoio que vocês estão dando para o Paraguai Especificamente aqui em Laranjão e Itavaí, Cidade Leste Através do seminário que agora estendeu um pouquinho mais o campo Muito obrigado mesmo, Deus abençoe vocês Nós estamos muito felizes, agradecidos a Deus pela vida do pastor Luiz Jaião A irmã Sussi, o pastor Jonathan Todos os líderes e os membros em geral Amados da amada Igreja Batista da IVNU Que Deus vos abençoe, que Deus multiplique a visão e a força e o investimento no reino Muito obrigado de todo o coração Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês Nós estamos aqui em Laranjal Preste a receber os missionários da IVNU Para trabalhar juntos no campo que o Paraguai está com os braços abertos Para receber os missionários e o projeto missionário Estamos orando pelo avanço do reino aqui nessa região e também pelo seminário E também os voluntários que virão dali da IVNU Que Deus abençoe, muito obrigado Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Te reinar em mim, Senhor Reina em mim, com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor, de tanto que sou Te reinar em mim, Senhor Reina em mim, com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor, de tanto que sou Me reinar em mim, Senhor Me reinar em mim, Senhor Me reinar em mim, Senhor Estamos aqui com o nosso coração aberto Para refletir sobre a palavra de Deus E hoje eu quero convidar você A ler comigo o texto de Romanos, capítulo 12 A partir do verso 9 E aqui, hoje a gente vai pensar sobre Como a teologia nos leva ao serviço do dia a dia E olhando então para o texto bíblico Veja lá o que é que nós encontramos Nas escrituras, num texto assim Muito especial do apóstolo Paulo Que está levando a igreja de Roma A um caminho que é a proposta do evangelho O texto diz o seguinte O amor deve ser sincero Odeiem o que é mal Apeguem-se ao que é bom Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios Nunca lhes falte os dedos Sejam fervorosos no espírito Sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem em oração Compartilhem o que vocês têm com os santos Em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Abençoe aqueles que os perseguem Abençoe e não os amaldiçoe Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram Tenham uma mesma atitude uns para com os outros Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior Não sejam sábios aos seus próprios olhos Não retribuam a ninguém mal por mal Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Façam todo o possível para viver em paz com todos Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus A ira Pois está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei, diz o Senhor Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede Dele de beber Fazendo isso Você amontoará Brasas vivas Sobre a cabeça dele Não se deixem vencer pelo mal Mas vençam o mal com o bem Quando a gente lê Um texto como esse Em Romanos A gente fica pensativo Porque se você olhar bem o Novo Testamento E procurar assim Olha, qual que é o texto mais teológico Que discute com detalhamento Podemos dizer a doutrina A verdade A teologia De maneira mais detalhada Com certeza Os estudiosos Os exegetas Os pesquisadores da Bíblia Vão dizer Olha, é Romanos Romanos é o que muitos chamam de A rainha das cartas Pela sua teologia Mas a pergunta que a gente faz O que que doutrina O que que teologia O que o estudo da Bíblia Para onde isso nos leva E como é que a gente vai saber isso Porque vamos ser sinceros E vamos abrir o jogo aqui Conversando, né Abertamente O que tem acontecido Com muita gente Que, vamos dizer Pisa esse solo sagrado De conhecimento da fé De conhecimento de Deus De conhecimento da Bíblia É curioso Que nem todo mundo Parece encontrar Um caminho promissor E adequado Porque Quando a gente lida Com o conhecimento Com a informação Com essa referência Essa diretriz de verdade Para a gente Não é só o fato De eu ter conhecimento Dessas realidades Dessas doutrinas Desses elementos Assim fundamentais A questão é Como é que eu me Aproprio disso E como é que isso Se desdobra Uma realidade Que tem Sintonia com aquilo Que de fato A teologia E a doutrina Querem ensinar Então a pergunta é Como é que a gente Sabe disso Olha, por exemplo Eu conheço pessoas Que se apropriam Do estudo da Bíblia Ou de alguma conexão Com a Bíblia De uma maneira Um tanto quanto Estranha e curiosa Se apropriam disso Para estabelecer Uma relação De ruptura Com a realidade Esse é o caminho Por exemplo De muitas pessoas Que desenvolvem Uma caminhada De fé Que faz com que Elas se distancie Dos outros Que ela busque Um caminho Exageradamente Místico Uma relação De distanciamento Com a própria vida E é curioso Porque quando você Vê a vida De Jesus E da igreja primitiva Ela não tinha Esse perfil Outras pessoas Parecem que Lidam com o texto Mais no sentido De se apropriar E de dominar E de se apoderar Do texto Do que permitir Que o texto Acabe conduzindo A sua vida Na direção adequada Então nesse sentido O conhecimento Bíblico e teológico É poder E sendo poder Ele pode ser utilizado Com más intenções Com a intenção De dominação Com a intenção De manipulação A própria Bíblia O próprio apóstolo Paulo menciona De gente Que usava Essa relação De conhecimento Das coisas de Deus Com intenções Indevidas E a gente então Levanta Bom Se esse caminho Excessivamente Intelectualista Esse caminho Manipulativo E que tem Intenção Pragmática Indesejável Ou De uma proposta Mística Que nos Faz ter ruptura Com a realidade Não é o caminho Como é que a gente Sabe Para onde Deve nos levar A teologia Mas para que Doutrina Eu conheço Até um grupo De pessoas Que falam Olha Eu estou vendo Que esse negócio De estudo De teologia De doutrina Não leva a nada Só causa confusão E muita gente Está indo até Por um caminho De obscuradismo Dizendo Olha Não vejo sentido O que importa É o que a gente Realmente faz No dia a dia E ponto final Será Que a teologia Conversa Com o dia a dia Será Que a doutrina No sentido Prático Alguma coisa Nos ensina Pois é Olha que coisa Interessante Quando você Lê Romanos E Romanos É espetacular Você deveria Ler Romanos Com detalhe E atenção Porque você Tem toda uma Dimensão Assim Do que é O evangelho Qual é O problema Do ser humano Como é Que essa ação Da graça E do poder De Deus Em Cristo Jesus Chega até nós E você vai ver isso Especialmente Nos capítulos De um Até cinco Toda uma Trajetória Desde a condição Humana Até a manifestação Da graça De Deus O que significa A fé O que Deus Fez por nós Depois você Entra Nos capítulos De seis A oito Tem todo Um encaminhamento Sobre Como é Que se dá Essa Essa Caminhada De santificação E aí você Vê a ação Soberana De Deus Na história Da redenção De maneira Magistral Do capítulo Nove a onze Quando termina Isso Aí a pergunta Vem Para onde É Que a teologia Nos leva Qual é O caminho Final Onde chega Onde a boa A boa teologia A doutrina Afinada Com aquilo Que a intenção Do coração De Deus Nos leva É para Uma atitude De adoração Profunda Por isso no capítulo onze De Romanos A gente vê algo curioso No verso No verso 33 Ele diz Ó Profundidade Da riqueza Da sabedoria E do conhecimento De Deus Quão insondáveis São os seus juízos Indescrutáveis Os seus caminhos Ou seja Todo esse conhecimento Em vez de trazer ruptura Em vez de nos levar A uma relação Problemática Com esse conhecimento Ele nos encaminha Na direção Da relação adequada Com Deus De amor a Deus De adoração a Deus Quando a gente Prossegue E entra No que é chamado De parte prática De Romanos No capítulo doze Você vai ver Que o caminho agora É direcionar A vida da pessoa Para uma relação Prática Com os outros Então veja Que coisa interessante Como é que a gente Sabe O que muitos textos Didáticos Que tem orientação Teológica Que tem referência Para a gente O que eles De fato Significavam A gente precisa Lê-los em sintonia Com a Vida prática Da igreja primitiva Com aquilo Que se desdobrava Em vida prática Aquilo que aparece Nos conselhos Não só Teológicos Que a gente pode chamar Cristológicos Ou até mesmo Vamos dizer Bibliológicos E escatológicos Mas como é que isso Se desdobrava Na prática E aí a gente vê Como é que essa teologia Conduz a gente Para o seu Desdobramento fundamental Porque se não Conduz a isso Alguma coisa Está errada Com essa teologia Que não traz Prática no dia a dia E que eu vou dizer A verdade É entrar Numa fria Então a gente Olha para o texto E a gente começa A perceber As pontes Aqui Então veja lá O que é o evangelho O evangelho É essa realidade Que diante Da dimensão Problemática Em que o ser humano A realidade social E o mundo A nossa volta Até mesmo a criação Se encontra Diante da realidade De uma ruptura Com Deus Num mundo Problemático Um mundo adoecido Um universo Com a sua Condição Difícil e problemática Então há um agir Há um mover De Deus Na direção De uma identificação Conosco Esse movimento De alteridade De amor profundo De Deus Com o propósito Resgatador Com esse propósito Salvador Que vem nessa direção De redenção Que nos traz esperança Que nos leva A saber que é possível Virar a página Que nos leva A uma condição De reconstruir A realidade A partir da nossa Relação profunda E pessoal Com Deus Nossa relação existencial Nossa relação Com o próximo E essa Essa caminhada Aparece aí Quando Uma tentativa De uma leitura Teológica Uma tentativa De uma leitura Desses textos Extraordinários Nos leva A uma outra direção Alguma coisa Está faltando Nessa sintonia Você percebe Que Paulo faz Todo esse arrasoado E é interessante Ele não se sente Melhor do que ninguém Ele começa a adorar Deus E ele faz Todo esse arrasoado Cheio de teologia E ele leva A mensagem Para a vida Das pessoas Dizendo Olha onde é Que esse rio Desemboca Olhe bem Onde isso chega E aí a gente Vai ver A grande Sabedoria Que envolve Essa Realidade Da prática Da teologia Então o que ele vai dizer Para a gente Olha pessoal Como é que a gente De fato Traz o desdobramento Desse agir de Deus Dessa salvação Que nos alcançou Dessa graça Que nos perdoou E dessa virada De página Que nos renovou Nesse redimensionamento Relacional com Deus E com o próximo Onde é que a gente Percebe Esses caminhos Presentes Aí o texto Depois dele falar Na primeira parte Da que a gente Deve ser um sacrifício Vivo e agradável A Deus E vai falar Da dedicação Dos nossos dons Ele entra Nessa esfera Relacional profunda E por que isso É tão importante Porque o mundo Meus queridos Sem Deus É um mundo Dividido É um mundo Fragmentado É um mundo De ódio É um mundo Nesse momento De dominação Romana É um mundo Onde grande parte Da população É escravizada É um mundo Onde quem não Faz parte Dessa realidade É menos gente Do que os outros É um mundo Onde a estrutura Religiosa Perdeu o seu caminho E passou Também A ter uma percepção Diferente Do que Deus deseja Nisso chega A mensagem Do evangelho Dizendo coisas Do tipo O amor Deve ser sincero Odeiem O que é mal Apeguem-se Ao que é bom Ou seja Estejam conscientes Que nós estamos No meio De uma Batalha De uma guerra Existe uma presença Terrível Que não tem nada a ver Com a proposta Da parte de Deus Que é o mal Nesse mundo E a gente tem que ter Uma postura De enfrentamento Disso De uma rejeição De não aceitar Essa realidade Mas como é que isso Se dá É interessante Através de uma reconstrução De relacionamentos Que tem paralelos No mundo antigo Muito diferentes Do que aqueles Que o evangelho Nos traz E quando existe Boa teologia Sã doutrina Que a nós ensina A gente descobre Qual é a prática Do dia a dia E é interessante Porque ele vai dizer isso Que a gente deve Pautar A essa Atitude Fundamentada Na postura Do amor E isso vai aparecer No texto Diversas vezes Você vai ver Aqui O amor deve ser sincero No verso De número 9 A gente vai ver O amor Na prática Na relação Com os outros Do tipo Compartilhe o que vocês Tem com os santos Em suas necessidades No verso 13 E pratiquem a hospitalidade Diz algo muito forte No mundo antigo Que diz assim Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos A associar-se A pessoas de posição Inferior Amados Nunca procurem Vingar-se Tem toda uma proposta Em que a nossa relação Com o outro Deve estar em sintonia Com o que Deus fez Por nós em Cristo No mundo Onde a relação Com as pessoas É uma relação De divisão De distanciamento De separação E muitas vezes De hostilidade Devidamente defendida A fé cristã primitiva Ela bate de frente Com isso E ela nos introduz No outro caminho Então a pergunta A pergunta que a gente faz É o seguinte Se a nossa teologia Se o nosso amor A doutrina É uma espécie De paixão Por ideias Abstratas Que não se desdobram Na direção De amar o próximo Em sintonia Com o desfecho Teológico de Paulo Em Romanos 12 A gente precisa Reler o texto Para estabelecer A devida sintonia Porque o caminho Não é esse E é curioso Porque os caminhos Complicados Do coração humano São desafiados Nesse texto E uma das coisas Que chama a atenção É o seguinte Muito difícil Se relacionar Com pessoas De posição inferior Por quê? Porque se você está Numa posição superior A pessoa que vai chegar Numa situação De necessidade Maior Seja econômica Seja social Ou seja acadêmica Você sempre vai estar Numa situação De quem está Doando Perdendo Para a pessoa Que está recebendo De você Por isso que Grande parte das pessoas Evitam Estar próximas demais Daqueles que podem exigir Muito das pessoas Mas o contrário Eu acho que é mais complicado Quando a gente está Numa situação De alguém Que está Numa posição Vamos dizer assim Socialmente Mais favorável E a pergunta É como é que a gente Lida com essas pessoas As relações São as mais problemáticas Possíveis Existe Que a gente chama De aproximação Da politicagem Você se aproxima Da pessoa Para jogar uma conversa Para ver se tem Uma vantagem financeira Ou se ganha Uma posição aqui Ou um desdobramento lá Eu conheço pessoas Que dizem Olha, eu não aguento mais Me relacionar com você E com ninguém Com vocês Com qualquer pessoa Porque eu não consigo Mais detectar O que é um relacionamento Sincero Todo mundo Que se aproxima Eu tenho conversado Com pessoas Pessoas que de alguma maneira Se tornaram Pessoas de expressão No universo Sócio-econômico A nossa volta E as pessoas Dizem Olha, eu não reconheço Mais verdadeiros amigos Que coisa curiosa E quando alguém Está numa posição favorável Pode despertar Nas pessoas Uma atitude de inveja Uma atitude negativa Você sabe Alguém disse Que é difícil Chorar com os que choram Pois é Acho que é mais difícil Ir com quem Está rindo Você comemorar E celebrar A vitória de uma pessoa Desculpa a expressão Sem dor de cotovelo Dá uma olhada No que o apóstolo Paulo Escreve aqui Meu amigo Diz o texto O seguinte Além de ele falar Para a gente Dedicar Amor fraternal Uns aos outros Diz Prefiram dar honra Aos outros Mais do que a cipula Você já imaginou Uma coisa dessa? Um sinal De que você Foi derrubado Do seu trono No qual Somente Deus Deve reinar Somente Cristo Deve ser o Senhor É você Aprender a elogiar A pessoa que merece elogio É você reconhecer A pessoa Que de alguma maneira Foi agraciada Por um dom de Deus E fez coisa bonita E você Sem Bobagem Do coração Bate palma Eu acho Tão especial A gente ver Uma pessoa De coração aberto Por exemplo Fazer um elogio Sincero E gratuito Sem esperar Receber nada Então veja E é curioso No mundo antigo Você é obrigado A honrar César Você é obrigado A baixar a cabeça E beijar o pé De quem manda Esse é o tipo De relação Que existe Em outros ambientes A coisa é maculada Por uma politicagem De vida A proposta Do evangelho É o seguinte Olha Amor fraternal Para todo mundo Porque Deus fez isso Com a gente E se você Está graciado Com seu coração Satisfeito Com a graça Porque é que você Vai ficar Aí Com inveja De uma posição De uma coisa boa Que Deus Deu na vida Do outro Acho que é até uma coisa Que a gente deve aprender No nosso ambiente religioso Meus queridos Vamos falar a verdade Por que Que a gente Gasta o nosso tempo Dizendo Ah Aquela denominação Lá fez isso Aquele líder religioso Fez não sei o que Qual é o objetivo Disso Usar o nosso tempo A nossa energia A nossa força Para de alguma maneira Tecer comentários evitáveis Sobre os outros Se a gente tem alguma coisa Que deve ser alinhada Que seja conversado Diretamente com a pessoa Por isso que o amor Diz aqui Deve ser sincero Mas é muito bonito E especial A gente vê Essa questão Que aparece aqui Agora Quando a gente vai Beber do evangelho Não é só a graça de Deus Que nos faz sentir amado Não é só uma Contemplação De uma coisa extraordinária Que a gente entende O que significa O que Deus fez O que Cristo fez A coisa é mais forte Porque Essa realidade Do amor de Deus Ela não nos leva Somente É o que a gente pode chamar De uma Contemplação passiva E um desfrutar Do que Deus fez Do ponto de vista Da observação Simpática Do agir divino Não Sabe o que ela faz? Ela Movimenta a gente Essa movimentação energética Esse poder do Espírito É muito interessante Dá uma olhada comigo Olha como o texto É extraordinário Ele vai dizer assim Nunca lhes falte o zelo Porque uma coisa é você falar Nossa, que legal o evangelho Puxa, que bonito é Jesus Nossa, gostei demais Do Salmo 23 Beleza Mas é diferente Quando você veste a camisa É diferente Quando você entra no campo Então nunca lhes falte O zelo Quer dizer Uma coisa É você gostar De Jesus Do evangelho De Deus Outra coisa É você estar Na torcida Vitória do Senhor É zelo Sejam fervorosos No Espírito Sirvam ao Senhor Essa energia Que vem De um beber De uma teologia saudável Ela produz isso E produz Sabe o que? O texto bíblico É fenomenal Alegrem-se na esperança Você já percebeu? Então quer dizer A teologia Que se desdobra Do que Deus fez Ela nos conduz A missão Ela nos conduz A uma festa Ela nos conduz Na direção Dessa esperança Que é esse movimento Assim Vamos dizer Cheio de energia Em favor Daquilo Que o evangelho Pede de nós E é interessante Eu acho bonita Essa mistura Essa gelatina Colorida Aqui A nossa sobremesa De Romanos 12 Porque ela vem com força E ela vai dizer Que com isso A gente deve ser Paciente na tribulação Deve perseverar Na oração Quer dizer É a mesma Capacidade Que nos permite Atravessar As circunstâncias Difíceis Com essa Energia Que vem Do desdobramento Desse conhecimento Da parte Da parte de Deus E aí sim Ele se desdobra No compartilhar Com os santos As suas necessidades E praticar A hospitalidade Então vejam só O que a gente tem A proposta do evangelho É se você entendeu A graça Se você Bebeu de Romanos 1 a 5 6 a 8 9 a 11 Você entendeu De tal maneira O que Deus fez Como é que é Essa Essa realidade Do evangelho Que No agir prático Você vai entender Que a nossa Relação Com o outro É marcada Por essa Dimensão Do amor Fraternal Essa relação Com as pessoas Que são De alguma maneira Bem sucedidas No reino Se dá Pela capacidade De dar honra A essas pessoas Mais do que A nós mesmos Essa Realidade Nos leva A uma dimensão Não meramente Contemplativa Mas com uma Dinâmica De Energia No agir Diante de Deus Que nos leva A um evangelho Prático Por isso A boa teologia E a doutrina Ela nunca Nos leva A mera Contemplação Um mero Ascentimento Mental Dizendo É verdade Deus falou isso Ele tem razão E não é que eu vou Dar certo Para ele Aqui Deixa eu corrigir A prova divina Jesus acertou Espírito Santo Também Que beleza Isso Não É O caminho Para onde A boa teologia Nos leva Nos leva Na nossa Vida Do dia a dia E aí é curioso Como é que é nosso Enfrentamento Dessa situação Por que ele é tão importante Porque o agir de Deus A chegada A chegada do evangelho Esse movimento Extraordinário Da encarnação Dessa identificação De Deus Conosco Em Cristo Por seu sacrifício Pelo seu amor Indizivo Em nosso favor Isso Isso É o grande Extraordinário E misterioso Caminho de Deus De enfrentamento Radical Do mal Quer dizer Não só o reconhecimento De que a realidade Na qual estamos inseridos Está tão maculada E tão Perversamente Atingida Eu gosto de me lembrar De uma frase Do Cés Luz Que merece atenção Ninguém jamais Entenderá Malignidade Do mal Presente Na nossa realidade Até que Resolva Enfrentá-lo Diretamente Em si mesmo Então Essa Essa é até a dimensão Por que Obras teatrais Obras da literatura Aquilo que aparece Até mesmo Em grandes Assim Vamos dizer Clássicos do cinema Quando apresentam A radicalidade do mal Isso chama A nossa atenção Porque a gente percebe Essa dimensão Terrível Difícil Pega Os poetas românticos Brasileiros Ou mesmo estrangeiros Mesmo que a gente veja Nossa que coisa depressiva Isso Mostra essa realidade Então o enfrentamento Ele é total Se o enfrentamento É total Da parte Do Senhor Ao ponto Do Deus Encarnado Sofrer De maneira Máxima Para o nosso Perdão Redenção E salvação Você acha Que vai ser diferente Com a gente? Não A gente é chamado Para esse chamado Radical De enfrentamento Absoluto Mas como? Não é romano Não tem espada Como? Não é político Não trabalha Com os planos De os romanos Com sinédrio Não Não é assim Isso se dá Na dimensão Desse agir Do espírito Que nos leva A um desdobramento Da graça Extraordinária Na nossa vida Por isso Olha o que o texto Vai dizer Uma coisa de louco Que ninguém admitiria Nem no ambiente judaico Da época Nem no ambiente romano Nem no ambiente Dos sábios gregos O que diz o texto? Abençoe Aquele Que os persegue Abençoe E não os amaldiçoe Percebe Como a coisa é forte? Como é que eu faço Esse enfrentamento Desdobramento Da teologia E doutrina Verdadeira Diante Não é De um ambiente Filosófico Para eu olhar As ideias Mais bonitas Na prateleira Da ilustração Dos mais sábios Do mundo Não Diante Da dimensão Da desgraça Da experiência Humana Diante de Deus E do próximo Então o que a gente Precisa fazer? Olha pessoal Vocês viram Como é que as pessoas Reagem? Vocês devem ser diferentes Então quando você For perseguido Quando você sofrer Não odeie Não jogue palavras Contra aquelas pessoas Não procure fazer isso Abençoe De novo Olha que a ideia Alegrem-se Com os que se alegram Pessoal Não é fácil Fazer isso Eu mesmo Eu achava Que eu era gente boa Sabia? Aí quando eu comecei A ver algumas pessoas Numa condição tão boa Olha que eu não detectei Sentimentos invejosos Olha Ah também O cara só tem isso Porque a família dele Deu condições pra ele Ah mas também O cara fez isso Porque ele recebeu Do bem e do melhor Se ele tivesse passado por isso Olha que cabeça complicada Olha que coração mau Então O que que acontece? Alegre-se Com os que se alegram É tão bonito Você ver alguém Que se deu bem E fala Puxa cara Eu tô feliz por você Chore com os que choram Não é difícil Às vezes você Ver a dor A situação difícil De uma pessoa Essa condição Quer dizer Se a gente vê O que Deus fez Muitas vezes Criar confusão Dentro da própria comunidade Da fé Com tanta dor Sofrimento E desgraça do mundo E não é uma loucura Onde é que a gente Foi parar Que isso? Não Tenham uma mesma atitude Uns para que os outros Não sejam orgulhosos E aí o texto diz Olha Veja onde é que tá o veneno Não sejam sábios Os seus próprios olhos E não se afastem De quem você acha Que é inferior a você Percebe O caminho Dessa Teologia Para onde ela nos leva Ela tá em sintonia Com o que Cristo fez por nós Eu acho tão espetacular Como é que Jesus Assim Não nega Uma ação graciosa Para aquela mulher Totalmente rejeitada Que vem beijar os seus pés E chorar Jesus não nega De conversar Com crianças Que estão interessadas Em se aproximar dele Jesus não nega De ir jantar Na casa do fariseu E eu acho interessante O texto de Marcos 10 É tão especial Jesus vai encontrar Um homem rico E prepotente E o texto é tão especial Lá que diz assim Que Jesus olhando bem Para ele o amou Imagina uma coisa dessa Você amar Um filhinho de papai Metido Que se acha o máximo Pois é E eu acho espetacular Não só Mas olhar Bem para ele Fixar os olhos nele Então essa dimensão Ela se não está presente Na nossa vida A gente Maculou essa teologia A gente sequestrou A graça de Deus A gente fez Alguma outra coisa Para transformar isso Numa plataforma Da nossa própria Particularidade Problemática Você vê que no caminho De Paulo Para onde Todo esse conhecimento Nos leva E aí ele vai dizer Olha Como é que esse Enfrentamento do mal Tem que acontecer Não retribua A ninguém Mal por mal Não retribua Não procure Porque alguém Machucou Caluniou Fez mal Não vá por trás Tentando prejudicar a pessoa Não puxe o tapete De ninguém Não calunie a pessoa Não tente prejudicar Não faça isso Procure fazer o que é correto Aos olhos de todos Ah não Mas aquele pessoal Não merece Eu vou ficar fazendo coisa correta Diante de um humano Diante desses caras corruptos Do templo Não venha o caso Façam todo o possível Para viver Em paz com todos Meus queridos Quando Essa boa teologia Se transforma Em vida prática No dia a dia As pessoas lá fora Vão ver isso Essa é A força apologética Maior Para mexer com as pessoas Sabe por quê? Porque quando a gente não Traz esse enfrentamento Do mal A gente mostra Lá fora Que Aqui também Não fez diferença Como não está fazendo lá Porque as pessoas Estão cheias de ódio As pessoas Estão cheias De retaliação As pessoas Estão cheias De vingança As pessoas Estão dispostas A se renderem A uma polarização E desfigurando A pessoalidade Do próximo Em função Da sua peculiaridade Da sua particularidade Que se torna Hegemônica E legitimadora De todo tipo De agressividade Contra o outro Isso é uma loucura Não faz sentido Por isso Façam isso Amados Olha como é bonito Porque antes Antes de dar Advertência Ele chama Amados Nunca Procurem Procurem Câncer A pessoa com quem Cristológica Cristológica Especial Ela desemboca E não é sem razão E não é sem razão A gente pode achar Não Agora Paulo Terminou a parte Teológica Ele entrou na parte Prática Como assim? Essa parte Prática São as águas Que fluem Dessa mina Viva da graça De Deus Que se transforma Em realidade Em realidade prática Por isso Ao contrário Olha lá É uma coisa tão especial Isso E é mais legal De tudo Que a citação Do Velho Testamento Que alguém diz Ah, o Velho Testamento Só tem lei Só tem coisa brava Ele vai dizer Se o seu inimigo Tiver fome Dele de comer Se tiver sede Dele de beber Fazendo isso Você amontoará Brasas vivas Sobre a cabeça dele Você percebe? Muitas vezes Na minha vida Eu tive E ainda tenho Diante de pessoas Que de alguma maneira Me ofendem Me prejudicam Ou fazem qualquer coisa Eu tenho uma indignação Que a ressurreição Não chegou ainda E eu falo Puxa Queria que o indivíduo Se desse mal Para ele aprender Eu nunca me esqueço Uma vez que eu tive Meu carro roubado E quando eu cheguei Quase meia noite E fui procurar O carro Eu tinha roubado Na hora Eu falei Tomara que o ladrão Bata o carro Pode um negócio desse? Quem disse, né? Eu preciso aceitar Jesus E me converter Eu fiquei indignado Com aquilo Falei Caramba Eu estava fazendo bem Eu comecei a fazer Todo um currículo De justiça maravilhosa Puxa Eu fui pregar Fui ensinar a palavra de Deus Cheguei aqui agora Miserável De um indivíduo perverso Levou meu carro Não vou conseguir chegar em casa Vou chegar de madrugada Eu fiquei revoltado Até que com o tempo Deus foi me ensinando Dizendo Escuta Realmente o que vale Para você Um carro? Você já pensou Nesse indivíduo? Ele não é Uma pessoa Que vai viver Na eternidade Você sabe O que acontece Quer dizer Demorou para aprender O Beabá De Romanos capítulo 12 E eu ainda não estou bom Aliás Eu não sei se eu vou ficar Tão cedo Mas a graça de Deus Me ensina A necessidade De enfrentar isso E aí eu descubro Que se o meu conhecimento De Deus De Cristo Da redenção Não me levar Nessa direção Toda minha conversa Sobre teologia Terá sido em vão E para a gente entender Como isso é sério Você vê o desfecho Olha que coisa especial Que o fim de Romanos 12 E é isso que eu senti Senti naquele dia Senti outras ocasiões Na minha vida Não se deixem Vencer pelo mal Mas vençam O mal com o bem Deus não permitiu Que o mal vencesse Deus não permitiu Que a ruptura profunda Da criação Do ser humano Com ele Ficasse Deixado A um léu Ele resolveu Entrar na história Deus como que Numa espécie de saudade De nós Resolveu habitar No nosso meio Ele nos amou De tal maneira Em Cristo Que ele resolveu Experimentar A dor Mais cruel É uma coisa Os hinos antigos Falam disso De uma maneira Poética Especial Que é impressionante Pendurado Foste O Senhor Jesus Numa cruz Exposta ao desprezo Assim Sena que a pensar Muita gente Hindu Sofresse Tanto Creio Foi por mim Tu Jesus Vieste me salvar É impressionante A delicadeza A beleza Como é que tudo isso Se estabelece lá Pois é Se isso É a proposta Da redenção A pergunta é Será que A vitória Sobre o mal Estará na minha vida Será que Essa teologia Que deve fluir De maneira normal Me leva A vencer o mal Sim Vencer o mal No triunfo Da graça E no perdão Na salvação Que tem em Cristo Jesus Amém Me leva a vencer o mal Porque o mal Me atingindo Ele me leva A uma ruptura Com a esperança Ele me leva A um desânimo Com a vida Ele me leva A um questionamento Perverso da realidade E aqui Leva o que? A adoração Tremenda E no âmbito Relacional Seja com quem Está numa situação Superior Seja quem está Numa situação Igual Seja quem está Numa situação De necessidade O convite É claro Amem-se Intensamente Uns aos outros Estejam Dispostos A honrar Quem merece E de associar-se Com quem precisa E tome cuidado Toda vez Que o mal Sondar Toda vez Que o engano Do Éden Assombrar O seu coração Outra vez A gente precisa Lembrar Como é que o Senhor Venceu É o jeito Que também A gente vai vencer Aí a gente percebe Que a teologia E a doutrina Que o nosso coração Ensina Ela não nos leva A uma ruptura Com a realidade Ela não nos leva A uma dimensão De contemplação Esotérica Afastada da vida Ela sim É uma Doutrina É uma teologia Que se desdobra Na prática E no amor No dia a dia E aí sim A gente tem A vitória Sobre o mal Deus abençoe A nossa vida E o nosso coração Amém Campanha IBNU Espaço Sagrado Mas o que é o sagrado O que é o espaço O nosso espaço IBNU Quer se tornar Um espaço Caprichado E ampliado Para abençoar O que é mais sagrado Que são as pessoas Que Deus ama E por isso Nós estamos Numa campanha Com o objetivo De termos Um total De 500 mil reais Para ampliar E para Tornar O nosso espaço Um lugar De bênção Para as pessoas Que nos visitam Os projetos Que nós acolhemos Os nossos filhos As crianças Os adolescentes Os jovens Para que Toda aquela Área Que nós Usamos Toda semana Para ampliar O reino De Deus Se torne Um canal De bênção Maior Então Participe Conosco Envie A sua oferta A sua contribuição O seu investimento No reino De Deus Nesse espaço Sagrado Espaço ampliado E caprichado Para aquilo Que é mais sagrado Tem sido Muito especial Ver alguns lugares Em que A palavra De Deus Tem chegado E como Temos visto A transformação De comunidades De pessoas Que a gente Tem recebido Tantos feedbacks E nesse momento E nesse momento Eu gostaria De convidar Todos vocês A participarem Disso tudo Que Deus Está fazendo Tanto em São Paulo Quanto No Brasil Todo E fora do Brasil Em muitos lugares Do mundo E a Ibenil E a Ibenil Tem trabalhado Nesse sentido De levar A palavra De Deus De levar Essa mensagem Do evangelho Tão relevante Tão transformadora Tão maravilhosa A essas pessoas Então participe Desse momento Desse 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 momento Tão especial Que é De ofertar De doar De contribuir E fazer parte Disso tudo Então vamos agradecer A Deus Senhor Muito obrigado Porque o Senhor É tão maravilhoso O Senhor Tem nos Abençoado O Senhor Tem alcançado Onde Nenhum Nenhum De nós Consegue alcançar E nós pedimos Senhor Que todos Esses recursos Sejam usados Senhor Deus Para continuar Abençoando E para poder Alcançar lugares Que a gente Nem imagina Muito obrigado Abençoa Essas pessoas Que estão Entregando Doando Nesse momento E obrigada Oramos em nome De Jesus Amém Muito obrigado Por estar com a gente Boa semana Família Abeniu Tchau Sobre toda a terra Tu és o Rei Sobre as montanhas E o pôr do sol Uma coisa só Meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reina em mim Com teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos seus Tu és o Senhor De tudo o meu pensar Tudo o que eu falar Faz me refletir Faz me refletir A beleza que há em ti Tu és para mim Mas se tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reina em mim Com teu poder O que sou Reinar em mim Senhor Reina em mim Sobre a escuridão Sobre os sonhos seus Tu és o Senhor De tudo o que eu sou Vem reinar em mim Senhor Reina em mim Com teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos seus Tu és o Senhor Que tudo o que eu sou Vem reinar em mim Senhor Vem reinar em mim Senhor Vem reinar em mim Senhor Que tudo o que eu estou Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto